Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais esses dois compostos aromáticos ramificados. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. Um composto aromático ramificado, mas ele tem três ramificações. E o fato dele ter três ramificações não nos permite utilizar orto, meta e par, hein? Quero que vocês lembrem disso. Então, se não nos permite, a gente só pode dar o nome numerando, tá? Vamos numerar. Como é que eu numero isso aí? Numeração diz menor numeração para as ramificações. Cuidado aqui para você não perder a noção, tá? Se eu começar a numerar daqui, fica um, três e quatro. Observa aí. Se eu começar a numerar daqui, fica um, dois e quatro. Qual é a menor? Um, dois e quatro. Então, esse carbono é um, esse é dois e esse é quatro. Me dá o nome dele. São três ramificações iguais? Se são três iguais, dá para a gente o quê? Juntar. Então, vai ficar... Vê aí, ó. Um, dois, quatro, trimetil. O que é isso, Marcelo? Três vezes o metil, tá bom? Benzeno. Tá certo? Um, dois, quatro, trimetilbenzeno. Beleza? Agora, finalizando, dá uma olhada nessa aqui, que eu fiz uma maldade. Olha só. Isso é um hidrocarboneto aromático, ramificado. Se eu for dar nome a ele, usando o mesmo critério que a gente deu, o que vai acontecer? O benzeno é a cadeia principal e esse carinha aqui é uma ramificação. Ramificação essa que a gente não conhece o nome. É muito grande. Ramificação com vários carbonos. E, aliás, ramificação ramificada. Então, nesse caso, quando a ramificação que está lá fora for desconhecida, for muito grande, a gente, então, tem que fazer o contrário. A gente tem que dar a nomenclatura como se fosse de um alcano, de um hidrocarboneto aberto. A gente vai achar a cadeia carbônica de maior sequência, tá? E aí o benzeno vai virar uma ramificação. E eu queria que você estudasse isso para saber o nome dela e tudo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia com 5 é a mais longa que tem aí, gente. Então, essa é a cadeia principal nesse caso. E olha o benzeno como ramificação. Aliás, tem ele, tem esse aqui, que se metiu e outro aqui. Vamos numerar. A numeração diz o quê? Menor numeração para as ramificações. Ele é visto como uma ramificação. Então, 1, tem 2 aqui, 2, 2 e 4. 2, 2 e 4. E por aqui, 2, 4 e 4. O que é a menor numeração? Tá aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá? Então, agora eu quero o nome dele. Presta atenção. Aí, o benzeno, quando ele é visto como ramificação, ele tem um nome que você não pode esquecer. O nome dele é fenil. É estranho, né? Porque metano, metil, etano, etil. Benzeno, você tem que chamar de fenil. Mas é estranho, mas tem explicação. Porque o benzeno, ele tinha o nome na Alemanha de feno. Era assim que ele era chamado, feno. Obviamente, feno gera uma ramificação cujo nome é o quê, gente? Fenil. Tem tudo a ver. Certo, turma? Só que o que aconteceu? Existia uma outra linha da química que chamava ele de benzeno. Então, na hora que a IUPAC se definiu, ela não aceitou o feno como nome dele, sim, benzeno, tanto é que a gente usa, mas aceitou o fenil. Então, ficou uma coisa meio esquisita, né? Benzeno que gera uma ramificação fenil. Mas é assim, tá? Então, vamos lá. Na ordem alfabética fica 2-fenil. Tá certo? 2-4. Posso juntar? Porque são iguais. Di-metil. Cadê a principal? Pentano. Tá? 2-fenil, 2-4. Di-metil, pentano. Ah, um detalhe que eu já ia esquecendo. Quando eu falo em ordem alfabética, gente, a ordem alfabética serve pra ramificação. Não entra esse di, não, tá? Então, a ordem alfabética é F em relação a M. Tá legal? Então, o fenil vem na frente do metil. Então, ele é o 2-fenil, 2-4 de metil, pentano. Beleza? Ó, com isso, a gente fechou as nomenclaturas de hidrocarbonetos. Elas são importantes? São. Por quê? Porque todas as outras funções orgânicas são derivadas dos hidrocarbonetos, pra efeito de nomenclatura. Então, continua ano, eno, ino, dieno, radical, metil, etil, propil, e aí vai. Tá bom? E a gente vai avançando, vai crescendo mais, mas nada é tão longo quanto os hidrocarbonetos. A gente tem que fazer sete tipos. Então, o módulo é extremamente longo, né? Mas é necessário. No próximo módulo, a gente continua as funções orgânicas, tá? Um grande abraço pra vocês.